O Galaxy A31 chegou aqui no canal e neste vídeo você confere o unboxing e primeiras impressões dele. Bora lá! Antes de abrir aqui na caixa, eu quero te lembrar a se inscrever no canal. É isso mesmo, se inscreve no canal. Eu sempre trago aqui ótimos conteúdos de tecnologia e boas opções de compra pra você. E também, esse modelo vai estar o link na descrição, caso você se interesse, temos o link na descrição. Comprando pelo link, além de você conseguir um ótimo celular, você está ajudando ao canal a trazer novos conteúdos. Muito bem, então vamos aqui abrir a caixa e ver o celular. Olha só, temos aqui de primeiro o guia rápido de manual. Não vou abrir porque não é o caso aqui mais importante do vídeo. Temos o Galaxy A31+, vou deixar ele aqui de lado, já volto nele. E temos aqui dentro, na caixinha, o seu carregador. É um carregador, não é de carregamento rápido. O seu carregamento é de 9 watts. O que, na minha opinião, poderia ter sido melhor, porque temos aqui 5.000 mAh de bateria. Então, o carregamento aqui vai ser um pouco lento para o carregamento completo do celular. Claro que você deixa aí carregando à noite, é tranquilo, mas se você quiser ter uma pressa maior para utilizar aí o celular, não vai ter um carregamento aí super rápido, beleza? Temos aqui também o seu fone de ouvido. Um fone básico, mas pelo menos vem, né? Não é um dos melhores fones, mas por vir já na caixa, já ajuda, né? A gente vê que é um modelo já um pouco mais antigo. É um fone realmente simples, mas já dá uma facilitada, né? Você não precisar aí comprar um fone que já vem dentro da caixa do Galaxy A31. Vou retirá-lo, ele aqui também, do foco. E, por fim, temos aqui na caixa também o seu cabo USB de carregamento de entrada tipo C. Enquanto alguns modelos, ele tem a entrada nos dois lados no tipo C, aqui nós temos uma entrada tipo C e a outra entrada para o formato USB para o carregamento. Então, apenas esse detalhe na questão do Galaxy A31 em comparação a alguns outros modelos também da linha A. Vou deixá-lo aqui também de lado. E, por fim, temos aqui a peça para a abertura do celular, para de chips e cartão de memória. Vou tirar tudo aqui para o lado para a gente se focar no que interessa. O que vocês todos querem saber é como é o Galaxy A31 e as minhas primeiras impressões sobre o aparelho. Vou tirar aqui agora o plástico de proteção. Ah, mas antes de tirar, olha só. O que vem informando aqui para a gente? Display infinito. Temos uma câmera quadrupla, né? Quatro conjuntos de câmeras aqui no celular. E leitor digital na tela. Não é um leitor biométrico que você tem realmente um botão específico para isso. Você vai fazer diretamente aqui no celular. Vamos aqui, então, retirar o protetor para vermos o celular como ele é. Então, aqui está o celular. Vamos começar aqui falando pela sua área externa. Nós temos aqui um celular de 6.4 polegadas. É um celular que tem o display infinito. Mas, se a gente perceber aqui em sua área de baixo, aqui em sua parte inferior, temos aqui um excesso de borda que poderia ter sido reduzida pela Samsung, né? Para o celular ainda ser mais reduzido ainda. Mas a pegada aqui dele é boa. É um celular realmente fino. Olha só. Aqui na sua área lateral esquerda, nós temos a parte para a entrada de cartão de memória e chips. A sua parte de baixo, temos a entrada P2 para fone de ouvido. A sua área de entrada para carregamento. E temos a sua saída de som mono-áudio. Não temos aqui um celular dual-áudio estéreo, né? É um celular mono com a saída de som mono. E temos também aqui o seu microfone. Já aqui na sua área lateral direita, nós temos os botões de aumentar e diminuir e também o de bloquear e desbloquear o celular. Então, agora, vamos para a área que, normalmente, vocês mais gostam. O celular, ele é da cor preta. E olha só a sua traseira. Olha só. É um celular bonito. Você consegue perceber que na sua traseira há alguns detalhes quando bate luz. Algumas cores que aparecem. Ele é um celular de plástico. Temos aqui um celular de plástico. Você, ao bater, só bater, você já consegue perceber que é um celular de plástico. E eu já consigo aqui também identificar que é um celular que necessita muito estar com capa. Porque a facilidade de você conseguir riscar nele, você deixar marcas nele, é bem fácil. Começando pela nossa digital, que ele fica muito marcado facilmente. Ele fica marcado. E também arranhões se você deixar sem capa. Então, eu te recomendo sempre deixar com uma capa, ainda que nós temos aqui um celular bonito. Você põe uma capa transparente se você gostar realmente dessa traseira. E você não continua perdendo a beleza do celular. O celular também vem com um conjunto aqui de quatro câmeras, como já foi informado. Temos aqui em cima, na primeira câmera, uma câmera macro. Uma câmera macro de 5 megapixel. Uma câmera principal de 48 megapixel. Uma câmera grande-angular de 8 megapixel. E, por fim, o seu sensor, que também é de 5 megapixel. Então, é um conjuntinho bem legal. Principalmente nesta faixa de preço, é difícil encontrar um conjunto desde o momento atual que nós estamos vivendo. Na mesma faixa de preço que esse celular está, ele vem com um processador, o Helium MediaTek P65. É um processador interessante para essa faixa de preço. Não estamos falando do melhor, porque nós também não temos o celular mais top de linha. Não temos o celular mais básico, mas ele também não é um dos top intermediários. Eu o classificaria como um intermediário de entrada. Um celular excelente para as tarefas do dia a dia e você que não arrisca um pouco alguns jogos, algumas tarefas adicionais. E também, o seu processador, a velocidade dele é 2 núcleos a 2 GHz e 6 núcleos a 1.7 GHz. É um processador legal, vai fluir bem se você também não quiser ultrapassar as possibilidades que o próprio processador fornece aqui para a gente em questão de jogos ou outros processamentos pesados. Temos aqui 4 GB de memória RAM, um aparelho. Então, é uma RAM também legal. Você não vai ter um celular que fique travando, vai ser o celular que vai fluir bem. E temos aqui uma memória de 128 GB. Você ainda pode colocar um cartão microSD de 512 GB. Eu vou agora aqui abrir a porta de cartão de memória e também de chips para mostrar para vocês como é e vamos aqui então ver. E aqui é o formato de entrada. Nós vemos aqui que temos uma área de cartão microSD e duas áreas para chips de celular. E o interessante também é que neste formato, em comparação até a muitos outros, é que neste formato aqui o celular, ele fica com a forma vertical para o armazenamento do cartão de OSD e também para os chips e não no formato horizontal como já vemos em muitos outros celulares. Pois bem, já temos aqui todos os detalhes externos principais do celular. Então, vamos ligá-lo que eu sei que vocês querem ver como é a fluidez dele. Então, vamos aqui ligar. Eu vou ligar aqui o celular e já vou deixar todo configurado e eu volto com vocês assim que o celular estiver todo configurado. Celular configurado, então agora vamos fazer o primeiro teste aqui da biometria. Vamos ver a velocidade de biometria aqui do celular. Vou aqui fazer mais uma vez para ver. É, é uma biometria ok. Não é uma mais rápida, mas ok. Vamos agora fazer também a biometria de rosto e ver a velocidade que ele abre. Deixa eu fazer aqui a biometria. Mais uma vez para vocês verem. Eu achei até que a biometria de rosto mais rápida, viu? Eu achei a biometria de rosto um pouco mais rápida que a biometria digital, mas ok. Nada de ruim nesse quesito, mas claro, não é o melhor, mas também não é ruim. Está ok. Está aceito. Na minha opinião, está bem aceito. Vamos agora aqui ver também a fluidez do celular. Celular bem fluido. É claro, né? Estamos aqui com um celular que está puro, né? Não está cheio de aplicativos, cheio de coisas dentro, mas pela sua fluidez está uma fluidez boa. Gostei. Gostei da fluidez dele por ser uma MediaTek, né? Uma processador legalzinho, bem legal, bem ok. Vamos aqui entrar agora nas suas câmeras e vamos ver o conjunto de câmera. Não vou mostrar aqui fotos para vocês. Eu ia trazer depois um vídeo só sobre fotos, mas vamos aqui ver como é o comportamento, como é que é o layout, a interface das câmeras do celular. Então, ele mostra aqui para mim. a câmera principal, vocês conseguem ver que esse formato que está é a câmera principal. Se eu clicar aqui, ele irá para o formato grande-angular. Você consegue perceber que já houve um distanciamento, um maior ângulo de visão de uma determinada área aqui do próprio da mesa mesmo. Nós temos aqui o foco dinâmico no celular, que é para você conseguir desfocar algumas áreas das fotos, você consegue mexer no nível desse desfoque. Temos aqui a área de vídeo. Eu ia trazer um vídeo só sobre isso aqui, então eu não vou me aprofundar muito. E também temos como ver a área de macro. Olha só, a área macro aqui, vou clicar aqui nela, fica bem próximo porque está no formato macro. Então, temos estas opções aqui no aparelho. Questão de funções de celular, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aí mostrando aí para vocês. Eu tenho um vídeo só sobre isso, só funções dos celulares Galaxy no modo geral. A31, A51, que no modo geral todos são da mesma maneira, com pouquíssimas diferenças. Depois você pode ir lá e dar uma conferida no canal. E aqui em cima, olha só, para você conseguir ativar a área de 48 megapixels, você clica aqui nesta opção e você muda para 48 megapixels e ele vai ficar agora com a câmera realmente principal em 48 megapixels e no outro formato ele não fica em 48 megapixels. Ele deixa já essa opção para você que quer realmente tirar foto nesta qualidade de imagem. Olha, o celular aqui para mim pelas minhas primeiras impressões é um celular legal, um celular bonito. Eu acho que vale a pena a compra nesta faixa de preço. Se você curte a Samsung mais ainda tem muitas funções aqui dentro que você consegue fazer mas aqui o vídeo é realmente só unboxing as primeiras impressões e aqui de cara eu achei bem legal. Olha aqui a área de câmera de selfie, né? A sua selfie tem aqui esse conta gota que embora muitos outros modelos estão só apenas separado, né? Temos apenas a bolinha da câmera sem o conta gota isso não impede deixar o celular bonito e ser uma ótima opção. Era isso que eu queria hoje trazer aqui para vocês neste vídeo as primeiras impressões do celular eu achei um celular bem legal vou trazer outros vídeos novas análises opiniões sobre este aparelho alguns pontos fortes alguns pontos fracos então fica antenado aí no canal se você é novo por aqui se inscreve curta esse vídeo se gostou para receber os novos conteúdos que aqui sempre sai conteúdos interessantes de tecnologia e boas opções de compra para você eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus e tchau, tchau e tchau